Eu não sei o que vai adiantar, Barreto. Tá bom, Luiz Fernando e a Ana passaram a noite naquele hotel. Mas ele parece muito pouco interessado no que as pessoas pensam. Mas vai ficar. Acredite na minha estratégia, Cristina. Passar a noite juntos num quarto de hotel é adultério. Adultério. E esse é um trunfo que você pode ter guardado na manga para quando precisar. É claro que você vai precisar ir até aquele hotel e arranjar uma prova. Bom, Barreto, eles não passaram a noite juntos no mesmo quarto. Não? Pois eu garanto que passaram. E a pessoa que os hospedou também vai garantir isto. Claro, se você pagar bem. Mas... Mas e se a pessoa não quiser me vender essa prova? Mas ela vai querer... Há uma outra coisa que você precisa aprender, minha filha. Todo ser humano tem seu preço. Será que eu vou ter coragem? Bom, você quer ou não quer ter Luiz Fernando perto de você? Claro. Muito bem. Então você vai fazer isto e tomar outras providências também. Antes, verifique se a Bar não está escutando aí atrás da porta aquela bisbilhoteira. Muito bem. Então, ouça com atenção. Senhoras e senhores, a joalheria Martã apresenta nesta noite os lançamentos de joias de Paris para o Rio de Janeiro. Tudo isto em homenagem à inauguração do escritório da senhora Marta Ribeiro. Com vocês, o glamour e a beleza de Renata, Gisela, Helena, Janaína, Marcela e Holanda. Por favor, agora passemos para o desfile individual. Começando com Renata, que apresenta conjunto em ouro com diamantes, brincos de anão em hematita e diamantes montados em ouro. A coleção não é lá. Minha cara, eu discordo. Acho que Gabriel tem muito bom rosto. E tenho certeza que depois desse desfile, o escritório de Marcos ficará cheio. Helena traz um conjunto de colar, brincos e anel em ouro, 18 quilates, com diamantes e esmeraldas. Eu não sabia que você vinha tirando. Mas é, eu vim. Foi uma promessa que eu fiz ao seu pai e a mim também. A Cristina está por aí? Não, a Cristina não veio. Mas eu pensei que ia encontrá-la aqui. Não, ela ficou conversando com o papai. Eu acho que ela não quis vir. Deve ter ido para casa. Que desencontro. Eu estou achando você bem mais calmo. Estou aprendendo com você a manter a coisa. Luiz Fernando, eu tomei umas decisões. E gostaria que você amanhã chegasse mais cedo no escritório para a gente poder conversar, está bem? A gente não pode conversar agora. Você está muito interessado no desfile. Você está sugerindo que eu e você largamos o desfile e vamos conversar em algum lugar? Ah, isso é impossível, Luiz Fernando. Depois de foto, por quê? Mesmo porque nós não podemos dar motivos a ninguém, não é? Isso é verdade. Então eu estou indo para casa. Você não vai nem conversar com a dona Marta? Vou sim, claro. Os deveres sociais. Para, com isso, linda. O que é isso? Essa mulher que é pura provocação dela, é isso que ela quer. Que você fique me assustando. Que foi mais fio? Não. Eu vou matar aquela doidete. Deixa eu te rolar mais, Luiz Fernando. Você tem que desfilar. Você está tão linda. Depois eu tenho tão livre de você. Para e abafa. Esquece essa Bete, que ela é louca. Vai lá. Anda. Não, não. Eu estou indo. Valeu, menina. Eu estou indo. Obrigado.